1, 2, 1 Pô, tá de futebol, esse garoto tá de futebol Aí começa, ah Ah, 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 ah Estão em 3, 2, 1 Deixa que eu começo, sabe que agora eu não desespero A questão é que minha rima é tipo um Desespetador, sabe que eu te acelero A questão é que você vai perder Mano, cê tá acelerado Vejo que você tá devagar, vai devagar Sabe que você tá fado Não me disseram que era 4 versos Ou será 45 Mas tudo bem, eu tô te matando agora Cê sabe que eu não minto A minha vida é uma estrada Por isso que meu mano sabe que Não manda bem, é uma estrada Sigo fora do trilho O meu bode é o trem Cê é o trem, tá ligado, viagem Hoje eu acabo com você, o seu trem Hoje vira carruagem, então Sai da carroceria, cê tá ligado Não é periferia Por isso, parceiro, cê é o trem Descarrilhado, tirei da sua trilha, então Cê é despertador, cê tá ligado Eu chego improvisado É que na verdade, parceiro, eu te mato Menino dormindo, vindo menino encantado Então, teu encanto Sua mente tá ligado Delinquente Seu freestyle é muito fraco Não encaixa qualquer vertente Você fala de repente, mano, cê não entendeu A questão é que eu não ligo pra vertente Porque a prova vertente sou eu Você tem que entender Mano, deixa eu te falar Você não é homem O que você vai falar Quando eu criarei uma vertente Inspirada no meu nome Hoje eu vou matar O seu freestyle não é microfone Por isso que eu vou chegando Na batida se assemelhe Eu não quero vertente, parceiro Eu quero minha pichação ali na parede É pichação É por isso, meu mano Que eu sou freestyleiro Não é pichação Aquilo é grafite Feita por um grafiteiro Eeeeey Deixa eu te falar que eu sou poderoso Esse daí é o primeiro MC Que vem pra batalha Você não quer ser que o outro Para de gritar, para de gritar, para de gritar Cê tá ligado que eu chego a rir Me escancar Você é grafiteiro Eu sou b-boy Tô sambando na sua cara Eeeeey Cê tá ligado? Sua rima é falha Hoje eu vou matar A sua rima nunca te indaga Você fala que é b-boy Cê se é de zanda Me fala aí, onze Um momento que um b-boy samba E aí, já que você tem que perder Mano, tô entendendo Ó, você vem pra batalha Fazer o meu superimento É, o fato que eu faço O flow parar, entender? Na verdade você vai sambar, eu faço Flow de DJ, então não dá pra parada Você tá ligado que eu chego Na batida, o freestyle existe Na verdade você não é negro, nem negro Do corel, o meu freestyle é negro Tê, 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 bora ir pra batalha Uou Que foda, mano, bora ir pra rotação Muito bom, mano Quem acha que deu o véio, que faça um barulho pra batalha Diferentemente quem acha Que bandolinho levou esse rode e faça um barulho Uou Eu não sei, família Quem deu, quem ganhou B-Boy fazendo o samba, eu não sei Não sei, vou falar nada que vai ser melhor Assim, é melhor eu ir Até já Aí Chama os MC pra fazer aquele flow Chama os MC pra fazer aquele flow Chama os MC pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Na verdade você é muito fraco É tipo uma gris Se perde na onda Então Fica na lombra, parceiro Cê tá ligado Freestyle é normal Ronde eu acabo Freestyle é pedra Coração de pedra É a filosofal Então Cê não pega Freestyle que é a cultura Na verdade Não quero sujeção na parede Eu quero minha própria escultura Vem Vem Vejo que esse MC aqui veio pagar Tipo o Spindor Já que cê tem que entender Mano, você não é agressiva Vejo que você fala de rima Só que você vai perder Sabe por quê? A verdade eu vou explicar pra você Você falou que ia me espancar Até amanhã, né rapá? Só que tu tem que entender Que você vai me espancar Até amanhã se você acordar Hey Pode ir Pode ir Você tá ligado Parceiro O meu freestyle é procedente Na verdade eu vou acordar amanhã E depois de amanhã Todo dia amanhecer Então Você tá ligado Que agora eu te mato O meu freestyle sempre repercute Na verdade eu te mato no sonho Pode chamar até de Fred Club De Fred Club Mano, você não tem inteligência Você fala de Fred Club Você é um Fred Pomp Escalado de aparência Só que tu tem que entender Não é improvisada Você é igual Jason Fica bonito com uma máscara na casa Tipo igual a máscara Tá ligado, pinote? Na verdade eu sou o filho Que entendo na sua mente é o 19 20, 19 Você tá ligado Você é uma preta Eu te mato aqui, no show Você tem o Covid-19 Mas não tem o filho do flow Rima, rata e no gol Você tá ligado Me encaixa na caixa Não, não, não Me encaixa na caixa Mano, deixa eu te falar Você perdeu o tempo do beat Tem que fazer um beat Pra você que corre risco De te encaixar Já que tu tem que entender Sim Você fala que é real Trap Você perde, perde, perde Sabe por que meu mano Eu tô rimando Sabe que tua rima Não engatilha É tipo você falando que é real Sua rima é de mentira Tem, 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 tem Barulho pra batalha Terceiro 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 round na casa Mas você primeiro E popá Pode escolher você Caralho Rima no trap No rap No drill E gasta onda no fuck O que vocês querem ver Chegue Rima no rap No trap No drill E gasta onda no fuck O que vocês querem ver Chegue Uou 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 É ele caralho É ele caralho É o DEC Caralho Pum 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 Olha o negão Tá aqui na sua frente Tá ligado que eu te espanco Na verdade o parceiro ser fraco Não tá na cultura Seu freestyle é branco Por isso que eu chego Na batida O meu freestyle não morra Na verdade eu sou o negrão Que tá batendo na branca Não corra Então Não tá Tá ligado Não pega A referência Eu liguei Uou 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 Titulão, o marido bate em você Sem nenhum papo, mamãe, não deixe de falar A questão é que não adianta você vir aqui pregar uma pala Que você não pode sustentar Lógico que eu posso tentar Na verdade eu vou chegando a sua mente Eu vou atentar É que na verdade eu vou chegando Na rima é amante Me arrima sempre que vai avante Eu mato, meu cristal é gigante Meu cristal é gigante Por isso, meu mano, eu tô retrocedendo Não, eu tô antecedendo O seu cristal é gigante, com a sua postura é tão pequeno Já que tu tem que entender, sabe por quê? Meu mano, tem um fato que não entendeu O seu cristal é gigante Hoje em dia ficou microscópico, comparado ao tamanho do meu Uouuuu Uou, 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 uou Microcote, você tá ligado que eu vou chegando Na batida Meu freestyle sempre que é o kipitônico Eu tô matando Na batida Minha rima sempre é invicta Microscope, selecope Nascer o olho pro céu, você vai ver o kipitonita Meu velho kipitonita Sabe por quê, meu mano, você não manda bem? A questão é que eu sou um ser humano Provando que um ser humano bate em um cartão Já que tu tem que entender, sabe por quê? Meu mano, deixa eu te falar, você não tem moral A questão é que hoje eu te batei aí Aliás ninja, me diz quem hoje é mais superficial Eeeh Uouuuu Votação por ordem de quem serviu Quem acha que leva esse terceiro round É o Bandolim, passou um barulho Uouuu Diferentemente que acho que Matt levou esse terceiro round Que passou um barulho Muito bom, Matt Bandolim, próxima fase Show Boa, Matt Tu foi embora Eê Bandola, começou bem, pai Caralho, escaldou, hein Nada a dizer Nada a dizer, né Caralho